Segundo bloco do Visão Técnica está no ar nesta sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015. Hoje com o Fernando Góes, da Clear Corretora, que no primeiro bloco fez a análise de Bovespa. O Góes já está um pouquinho mais otimista, mas falou que para a swing trade ainda está difícil o mercado. A gente vai dar uma olhada nos papéis que podem dar um bom ponto de compra no day trade através dos pedidos que vocês fizeram no Facebook com a hashtag Visão Técnica. Bom, Góes, vamos abrir aqui o Face. Muitos pedidos, vamos começar pelo primeiro pedido que veio, da Shari. Beijão para a Shari, telespectadora feminina também aparecendo na Visão Técnica. Adorei a chamada do InfoMoney e quero a análise de Ambev, a Bev3. Bom, Góes, está com você aí. Agora vai usar o Ficube para analisar as ações? É, vamos para o Ficube aqui. Eu tenho usado muito o Ficube. Quem me acompanha aí sabe. E é muito parecido com o meu estilo. Tem algumas coisas que eu acho que são bem legais dele. E escolheu bem a nossa amiga Shari aí. Ambev realmente acho que é o melhor papel do ano, talvez. E aí esse sim é um swing trade, inclusive de diário. É interessante assim pelo Ficube. O Ficube quando essa linha verde assim escapa dessas duas, né? Essa linha verde cruza, as outras duas ficam por cima. Isso mostra muita força de tendência de alta. Isso começou já aqui quando o pivoteou e rompeu esse 16,50. Acho que essa foi a entrada de rompimento. E aí a gente aparece com essa linha verde e passa a fazer um caiu comprou. É uma expressão que eu falo há muito tempo. Que é o seguinte, quando a gente está com a tendência de alta muito grande já, né? A gente já escapou do primeiro rompimento, dos rompimentos mais importantes. Por exemplo aqui, né? Já passou o topo, passou o pivô e já está subindo. É mais interessante você procurar a compra no caiu comprou, ou seja, esperando ele realizar, do que comprar um rompimento de mais uma máxima, né? E pagar cada vez mais caro. Acho que aqui a gente vai tentar pagar o mais barato possível dentro da tendência. Então acho que a partir daí a gente deu já boas entradas. Quando testou a linha verde, a gente testou a primeira vez aqui, você vê que respeitou certinho aqui em 16,78, compra. Deu aqui no 17,15, compra. E se por acaso ela voltar e testar essa linha verde, e a gente está agora no 17,60, a gente vai comprar novamente. A gente compra aqui e procura o fundo anterior para botar stop e acredita na continuação da tendência. E é interessante a Ambev, ela ficou muito tempo chata, né? Essa consolidação de Ambev aqui demorou acho que mais de um ano, que ela ficou sem tendência, topos e fundos irregulares, sem dar muita opção. No day trade já pintava alguma coisa, mas no swing nada. E a gente pode usar o tamanho dessa consolidação aqui para projetar para cima e ver para onde pode ir, né? Se eu de repente projetar isso aqui, a gente acha um tamanho aqui que eu acho que é mais ou menos uns 20 a 20,5, que seria para mim o objetivo de toda essa consolidação. 100% do tamanho onde ficou um ano consolidado, né? Projeta para cima. Então acho que acredito aí, está aqui falando 20,10, né? Entre 20 e 20,5 aí como objetivo. Sempre que chegar na linha verde, nova compra e parabéns. Acho que é o melhor papel do ano. Um dos papéis que a gente tem compra no diário, né? Que não está fácil de enxergar aí. Legal. Muito bom, muito bom. Bom, vamos voltar lá para o Facebook? Vamos. É... Pedido... Eu gostei aqui do pedido do Adam Barcelos e também do Luiz Fernando. Os dois pediram Petro 4. Ainda até mencionaram que ela que merece o Oscar na Bolsa. Bom, acho que teve um pouco de ironia aí no comentário. Mas a Petro 4 voltou a dar uma sobrevida, né, Góis? Eu não sei quão otimista você está com a ação, mas como é que estão os gráficos dela aí? Bom, então, Thiago, a Petrobras, ó... Eu acho o seguinte, esse gráfico de diário aqui, né, no swing trade, embora a gente tenha um pivô de alta e, de novo, nos 60 minutos a gente consiga comprar, a gente já deu alguns day trades de compra aí durante esses dias, para mim o correto no swing não seria comprar o papel e sim esperar para vender. A gente tem a linha vermelha, tá vendo? Uhum. Como a gente mostrou a linha verde da Ambev e esse, para mim, é o ponto que dá uma venda. Agora, se esse repique realmente acontecer e tem possibilidade, né, a gente não é nada nem nada, a gente tem uma onda 1 aqui, uma onda 2, e a projeção desse pivô de alta, né, seria aí entre 11,20, 11,70, e a linha vermelha está em 11,5, 11,60. Uhum. Então existe a possibilidade de um swing trade continuar até lá, né? Agora, o correto seria esperar e acreditar que nesse 11,60 seria uma grande oportunidade de vender. e ela dá uns sustos, né? Você vê que ela tentou subir aqui e de repente ela cai para caramba e tal. Então, eu ainda não tenho confiança em comprar ela no diário para swing trade, tá? Agora, de repente, já nos 60 minutos aqui, a gente tem essa possibilidade, a gente enxerga muito melhor. A gente vê essa onda 3 de alta e acredita que pode ser que sim, que vá, né? Então, se você encontrar aqui, é muito interessante você sempre trabalhar pelo stop, né? Então, o teu stop está no fundo anterior, 8,77. Então, se o papel aqui, de repente, bota um candle de fundo, um martelo, alguma coisa aqui perto dos 9, etc, e você encontra aí um risco retorno interessante de comprar usando esse stop, eu acho que você pode tentar a compra. E aí vai que ele tenta romper lá os 10,30 e continuar esse trade até 11,5, 11,60. Mas, a princípio, para swing trade eu prefiro esperar para vender e, quem sabe, não conseguimos nem chegar lá. Aliás, não é a primeira vez esse ano que eu acho que Petro pode dar um repique até uns 11 e pouco e ela para antes e volta lá para os 8, novamente. É, só fazendo uma ressalva, eu falei que ela deu uma sobrevida, mas em relação às quedas que ela teve até o final de janeiro, né? Porque essa semana curta de três pregões, ela fechou em queda. Bom, vamos voltar lá para o Face? Vamos lá. Eu vou ter que abrir a mão. Pedido do... Só deixar aqui... Vamos pegar o pedido aqui. Eu sempre gosto de analisar bancos, sempre tem alguém que pede banco. Rafael Ferreira pediu Itaú e Bradesco. Valéria também, mais uma telespectadora representante feminina aí no Visão Técnica. Pedido de bancos, vamos pegar esses dois bancos. Pediram também Banrisul, mas acho melhor focar nos grandes bancos. Esse negócio. Acho que fica melhor a análise. Deixa eu só botar aqui que eu tirei os indicadores. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. E aí vamos lá. Então vamos BBDC4. Esse é um exemplo clássico. O diário do Bradesco. O 60 minutos está maravilhoso, mas o diário do Bradesco eu ainda não consigo achar que isso seja uma compra de swing trade. A gente rompeu uma consolidação. Para quem gosta de rompimento aí de retângulo, de consolidação, etc. Está comprado. Agora eu acho o stop disso muito longo. Se eu botar aqui o stop no 33, ele fica bem longo, né? Até talvez quase a mesma distância para o topo anterior. Então no diário eu estou fora, mas no 60 minutos está bem bonito. Acho que além de indicadores muito fortes, isso aqui é um leque no Ficube que a gente tem várias cores. As linhas verdes estão aqui. A gente fez, caiu, comprou na linha verde para day trade esses últimos dois dias e vem dando certo. E mais que isso. Acho que isso aqui é tudo um all coin. A gente tem aqui um ombro, cabeça, ombro invertido e vamos ver a projeção disso aqui. Eu acho que está caro aqui. Aqui é interessante. Aliás, se por acaso nossa análise do Ibovespa der certo, ou seja, a gente vai ver uma realizaçãozinha e pode ser para comprar. Então se Bradesco vier para cá para 36,20 por exemplo, eu acho que é uma boa compra com um stop curto aí para tentar buscar o próximo objetivo que seria lá pelos 38 reais aqui. Talvez um pouco mais. Talvez até uns 38 e meio, 39 seja possível achar uma compra. Agora, 60 minutos. O diário ainda precisa dar uma trabalhada maior. O gráfico do Itaú está semelhante, né? Ah, deve estar igual. Acho que a gente vê uns 60 minutos também bem comprado. 60 minutos comprado, onda 3 está aqui, pivô de alta. O Itaú testou esses dias a linha verde aqui, deu day trade de compra. Mas o que eu fico desconfortável, a não ser que eu bote um stop bem curtinho aqui, mas eu acho que isso é uma operação mais day trade, 35 e 15. Mas se voltar para os 34, aí sim eu acho que entra um risco retorno bacana de a gente comprar. Se por acaso o Ibovespa realizar e não perder essa compra que a gente viu, eu gosto de Bradesco e Itaú para se posicionar assim. É, porque nada mais justo. Se o Ibovespa realizar, Itaú e Bradesco como as maiores representantes do Ibovespa têm que seguir a mesma tendência. Com certeza, com certeza. Bom, vamos partir para a análise das... Pediram duas exportadoras, acho que está legal com o cenário de dólar em alta. Só pegar aqui quem foi que pediu. Cadê? Hildo Joseph da Silva. Embraer, por favor. Hildo de New York. Telespectador dos Estados Unidos aqui. Muito obrigado pela audiência. Visão técnica ultrapassando fronteiras. E também teve aqui a própria Valéria também. Pediu a ação da Suzano. Duas empresas com forte exposição ao dólar que tendem a ganhar com a disparada moeda, né? Isso aí. Não, é interessante. Eu acho que... Faltou uma aí que... Aliás, é a minha preferida. No final do ano passado eu dei entrada nela. Foi a Fibria, né? Uhum. Que também é do mesmo setor. Mas enfim... Se quiser botar na análise aí, Góes. Não tem problema não. É... Então, vou mostrar então aqui. Fibria 3. Que é muito parecida com o SUSB 5. Embraer era um pouco diferente, né? Uhum. Então, olha aqui a linha verde indo. Olha essa compra quando testou a linha verde. Né? Isso aqui é o 60 minutos. Olha o diário. O diário é maravilhoso também. Né? Olha as linhas verdes. Então, a gente comprou quando testou aqui as linhas verdes. Quando voltou aqui também. E mais do que isso. Acho que ela tem um potencial legal. Porque você olha assim e você vê... Ainda... E aqui não tem base de dados. Mas ela tem uns topos antigos lá em 40 reais. Então, papel tá bem interessante. Tanto pra comprar se voltar na linha verde. E aqui realmente é pra quem já tá comprado, né? Então, acho que SUSB 5 é igual. A SUSB 5 não andou tanto quanto a fibra. E talvez possa até ser melhor pra se posicionar agora. Uhum. Vamos olhar aqui. Então, ela acabou de vir da linha verde. Tá vendo? Então, acho que esse candle aqui foi um pivôzinho que deixou um stop curto. Acabou de romper. Isso aqui é top pick. Eu acho que pode comprar. É... Tá perfeito. E também... Ó... Aqui a gente consegue enxergar. Tá vendo? A gente tem topos lá atrás. Em 14. Se ele vier nesse fundo anterior, a gente tá... Aqui já tá quase chegando. 12,5. E a gente pode também botar um Fibonacci aqui. Onda 1, onda 2. E achar aí 12,80. Que usar 14 aí como objetivo. E é interessante se você compra a ação e ainda compra dólar de saída, né? Então, acho que... É, porque dólar hoje tá na faixa de 2,85. Tem gente já jogando dólar pra 3, 3,20, né? Se eu romper isso aí, empresa com receita atrelada à moeda tende a ganhar. Acredito. Bom, vamos fechar o time de exportadoras aí com a Embraer? Exatamente. E a Embraer também dentro da mesma linha. Na mesma linha, né? Ela... Tem um grafo mais difícil. Eu achei mais difícil entrar a Embraer porque o que aconteceu? Ela fez um novo fundo. Perdeu aqui stops, etc. Deu até um violino e voltou a subir. Meio que ainda sem chance, né? Então, Embraer eu acredito que é tendência de alta. Isso no longo prazo a gente vê bem. Agora, tem movimentos muito fortes. Acabam sendo difíceis da gente controlar o risco, né? Quando a gente usa stop, né? Faz o trade. Agora, acredito também. Tô com a linha verde ali. Se der uma realizadinha e testar aí a faixa dos 25, 25 e pouquinho. Vale a pena testar uma comprinha. Bota stop aqui na mínima anterior. E acredita na continuação. Isso aqui é um topo histórico. Então, pode subir bem mais aí. Mas eu acho que nessa linha, né? Na linha de, de repente, acha aqui, realiza. Então, eu acho que você vai ganhar muito mais dinheiro comprando numa possível realização do que um rompimento de topo, como tá acontecendo agora. Legal. Bom, nosso diretor já tá pedindo pra acabar o programa. Vamos pegar o último papel só. Vou deixar você escolher, Góis. Tem a LL, Eletrobras. Eu acho que a LL é interessante que ela fez um movimento aí que o pessoal deve estar curioso, né? Legal. Então, vamos ver só quem pediu a LL. Vamos lá, galera. E lá no Face, quem foi o... Foi o Fábio Maestro. Ah, o Fábio Maestro. Conheço ele. Conhece o Fábio? Meu parceiro. Abraço aí, Fábio. Bom, a LL é 3. Cara, isso aqui é um exemplo muito interessante, né? No diário, que a gente chama de onda 1. Ou seja, o papel tava totalmente vendido, linhas vermelhas, fazendo novos fundos e de repente acordou, né? Eu poderia até pensar em vender nessa linha vermelha, por exemplo. Falhou, continuou subindo. E aqui, quando a gente passa os topos anteriores, mudou a tendência. Mudou a tendência. Agora eu não posso chegar e comprar o papel aqui. Eu acho que tá cedo ainda. O que eu preciso aqui? Do que a gente chama de onda 2 e onda 3, né? Então, isso aqui tudo é uma onda 1. Então, a gente tem duas possibilidades. A mais legal de todas seria uma onda 2, de repente, realizar mais ou menos 50%. Muita gente gosta de traçar um Fibonacci do fundo ao topo aqui. 38%, 50%. Fica entre aí a metade e 3 quartos do tamanho da pernada. E aí, quando a gente plota aqui um sinal de fundo, um candle com máxima maior, a gente tem, normalmente, as melhores compras, né? Parecido com fundo de segundo ombro. Que é o quê? Que a gente compra com um stop bem curtinho, pra acreditar no rompimento de pivô e continuação de tendência pra cima, né? Então, eu preciso disso aqui pra comprar. Agora, muitas vezes, o que pode acontecer é a gente ficar na lateral aqui. Sim. O papel, ao invés de fazer uma 2 de 50% do tamanho, ele acha aqui uma lateralidade e, de repente, quando acordar e romper um topinho ou quando der um sinal de compra aqui, a gente vai usar. Então, ou a gente vai usar um stop aqui e vai comprar, ou a gente vai usar um stop mais acima e vai comprar, né? Então, eu acredito que o papel tá muito interessante pra gente ficar de olho, mas ainda não tenho pressa nele. Eu quero que ele faça uma das duas situações aí pra gente dar uma nova compra. Legal. Bom, Góis, gostaria de agradecer a participação no programa. Espero que você tenha gostado. Obrigado. É sempre bom estar com você. Volte sempre, viu? E você, aproveite os trades que o Góis recomendou. Boa semana. Bom Oscar nesse domingo. Semana que vem tem mais Bolsa e sexta-feira que vem mais Visão Técnica. Até lá. Tchau.